Me vira nas ruas Mas eu sigo em frente no ritmo marcado Os planos cortam a nebrina A rua é solitária Cada passo é um desafio A cena é precária Mas falta um olhado Reflete meus pensamentos Eu sigo na batida Ignorando os tormentos Os frutos se movem Sombras no nevoeiro Mas eu tô no controle Um verdadeiro guerreiro Os pecôs escondem secretos Histórias não cobradas Eu decifro cada emigma Mente sempre afirada Nada nas ruas A mente afiada Vendo além Com a alma aprendada Nebrina nas ruas O jogo é pesado Mas eu sigo em frente no ritmo marcado A noite é minha aliada A lua minha guia Eu navego na nebrina Minha febre a via Cada esquina é um teste Cada rosto uma lição Eu aprendi a sobreviver no que vão O som do silêncio É minha trilha sonora Cada batida do coração Uma vitória agora Eu vejo além do véu Entre luzes e sombras Na nebrina das ruas Minha alma não te esmorona Nebrina nas ruas A mente afiada Vendo além Com a alma aprendada Nebrina nas ruas O jogo é pesado Mas eu sigo em frente no ritmo marcado O mistério me atrai A nebrina me abraça Eu sou filho da noite Na escurida faço graça O destino é incerto Mas eu sigo a trilha Na nebrina das ruas Eu encontro minha ira Nebrina nas ruas Eu sou predador Na selva de concreto Eu sou vencedor Nebrina nas ruas Eu sou predador Na selva de concreto Eu sou vencedor Nebrina nas ruas A mente afiada Vendo além Com a alma aprendada Nebrina nas ruas O jogo é pesado Mas eu sigo em frente no ritmo marcado Com o mistério O mistério me alinhada A nebrina me atrasa Eu sou filho da noite Na escuridão Nossa, eu peça A nebrina nas ruas O jogo é pesado Mas eu sigo em frente no ritmo marcado